Aquelas coisas, tá praticando feliz, com gerentes felizes, geral Geral, 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 geral É assim ó, já sempre falam que a tabela venceu Vai matar ou vai morrer? X3 Paco, 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 Paco Alevará você sabe, que você não vai aguentar, é machado Hoje eu vou te partir no meio Como se eu fosse um troco Hoje você sabe que eu tô alheio Você tentou eu cortar esse troco Só que não vou dar só hoje, você erra Você odeia ser um machado pra ponta Só que a rocha é pedra, você não quebra Você tá ligado, puta Hoje quer que eu tô instando O seu machado, parte no meio Pois eu sou o próprio titano Você não tá ligado, acho agora Vindo que aqui você vai responder Sabe que não precisa ir até que eu põe Hoje eu tiro uma vez Primeiro que você não vai partir o machado Você vai morrer de autentose Você me partiu o machado Eu viro dois, vai, faço meiose Será que vocês tão me entendendo? Compreendendo, o bagulho eu não deixo pra depois Se você não ganha de um, imagina de dois Calma amigo, porque faço o preço Você tá mencionado, eu foco no lugar Por esse motivo, que não faço meu freestyle Sabe que eu vou te matar Você falou que era água da rocha Por isso que o meu papel concreto O machado que é água da rocha E tem um exército, eu vivo no deserto Você tá focando as minhas palavras E depois eu que sou emocionado Só que você falou a mentira E com isso você não tem contato Sabe por quê? Disse dois Nessa verdade Deixo pra depois De parte no meio Agora é dois Enquanto eu só faço Feijão com arroz Realmente Feijão com arroz Pois seu freestyle é ridículo Essa é a prova Que você tá no freestyle Mas não entende o versículo E é por esse motivo Que o machado vai tirar o seu título Dessa forma você não ganha fãs Então quem tira discípulo? Não, não é discípulo Tá ligado o que iniciou? Eu sou Gênesis Comecei E você sabe não falta amor Tá ligado? Apocalipse Você sabe? Gora tozei Hoje é a sua última palavra Quem na Bíblia Só você é eu diga amém Mãos, eu não disse Apocalipse Você tá entendendo que esse que é o frio Você pode me chamar de Eza do Puc Eu não saio rapidinho daqui Será que você tá entendendo a luta? O bagulho deixa eu te explicar Já você na perigo de Faraó Afundou, ficou pra trás desse mar Barulho da batalha! Não, que isso, tropa? Barulho da batalha! É isso Vamos lá Quem começou foi a LK Quem acha que a LK Minha direita levou essa batalha Vão pôr do barulho? Diferentemente Quem terminou foi o Machado Quem acha que o Machado Leveu essa batalha Vão pôr do barulho? Vão pôr do barulho? Pra vocês, Machado Durados em 3, 2, 1 Machado leva o primeiro round Nada está perdido Tudo que vai Vão pôr do barulho Não, vão pôr do barulho Gerejo vs Juliette Quem quer a batalha toda, família? Levanta a mão Nem cima, nem cima, nem cima Nem cima, nem cima, nem cima Nem cima, nem cima Saudade do povo 100% atualizado Se votou no Bolsonaro Saudades Saudades, saudades Saudades Que tem novinhados Quem votou no Bolsonaro Ninguém louco Segura o silêncio, meu filho Não, 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 não Desculpa aí, Fabio Desculpa aí Mas que isso Tem quase 3 mil pessoas Geral, 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 geral Os dados são lábios e eu afogo minhas mágoas Dados os drinks, não tá em casa, então eu só vou beber água Eu já tô bem tranquilo, meu parceiro na levada Só que eu vou beber o RISC e é tudo a mesma parada Você não entende, mano, mano, o papo já tá dado Tipo o risco que alguns dende, você é falsificado Você não entende, meu parceiro, tem books in the table Você é White Rose, Juliette é um black label Fazendo várias gimas, meu parceiro, você perde Na verdade não é blanco, com o teu sangue fica red Realmente não tá do free, hoje não pode vir Então agora eu acho que eu resolvi no free Mas espera um pouco, olha só, eu faço a parte Já que eu tenho medo do free, hoje tá de choque mate É cheque mate, olha só, hoje me prefere É cheque mate, deixa A, eu matar em L Olha só como eu faço desse jeito, hoje acerta É cheque mate, mata em L, entendeu? No deck note, vou botando pra fuder Quem mata em L, mata U, eu mato bolsonarista, eu mato em B Pistalha de verdade, meu parceiro, eu boto pra fuder Eu mato em B, pra casa do caralho, eu mato em C Na verdade não, olha só, é um estado crítico Quem sabe vamos cobrar todos os políticos Espera um pouco agora no improvisado Jogando a dois caixões pra quebrar o senador e o deputado O deputado, o papo já tá dado O deputado, seus direitos ansiais são todos deputados Eu faço meu freestyle, meu parceiro é sagaz Política não é só política, meu parceiro, a rua também faz A rua também faz, olha só no improvisado Enquanto nós faz na praça, sempre é crucificado Tá entendendo? Olha só com a conversa de cria Eles vem nos oprimir, falando que é apologia Vem nos oprimir, crucificado, apologia Eles não crucificam e a gente volta no terceiro dia Você não entende, meu parceiro, não se interna E agora eu tô movendo a pedra dessa caverna Realmente a gente volta no terceiro dia Não tem gol que era domingo, então vai ter clandestina É por isso que agora tá na boca do povo Mas você não entendeu, sabe? Não vai ter lá na Globo Vai ter lá na Globo, meu mano não se intromete Domingo tem clandestina, quinta-feira é praça 7 Junto com o Eugênio, meu parceiro Não brinca, 5 mais 3, tô na quinta Realmente praça 7, olha só o nosso Doendo e toda vez ganhando é foto, na hora é foto Mas espera um pouco o perante e o improvisado Amanhã não vemos serviço, vou pegar o apestado Barulho da batalha! Isso é... Daquele pito Vamo lá, quem começou foi o Juliette Quem acha que o Juliette levou essa batalha pra um ponto e barulho? É isso Quem acha que foi o Jeremão pra um ponto e barulho? Com você, Juliette Jurados em 3, 2, 1 Juliette, leva esse round Jeremão pra um ponto e barulho? É isso